Um, dois, três Foi? Foi, foi É isso Tá, tá bom Olá gente, tudo bem? Tá começando... Oi? Desculpa, continua Oi gente, tudo bem? Tá começando aqui mais um pause Peraí, tô aqui na minha mesa de cortes A gente vai continuar Onde a gente parou Na nossa exaustiva análise Das conferências da E3 E dos jogos que foram Mostrados na E3 Eu tenho uma dúvida, posso chamar uma dúvida muito rápido? Pode Você tá com a mesma blusa ainda, Roti? Peraí, quando foi que a gente gravou? Tem dois Deixa eu falar, é melhor não responder isso não Melhor isso não aparecer Não aparecer no vídeo não Vai por mim Enfim A gente vai Não é só isso que eu queria saber Obrigado Antes de começar Eu queria avisar pra vocês Se inscreverem No canal Totoro Daily Você já deve estar inscrito aqui no tutorial Se inscreve lá que é o meu canal Onde eu posto notícias de videogame Todo dia E não necessariamente notícias Outras coisas também Vai pra lá Que é legal O que mais? Que outros avisos a gente tem que dar? Me segue na Twitch Também Twitch.tv Barra canal tutorial Segue o canal Nautilus Youtube.com Barra Nautilus link Não é isso? Doutor, pede pro pessoal Seguir o Twitter Porque o Twitter é bom Se o YouTube sacanear a gente A gente tem lá o Twitter Exatamente O Twitter é bom Qual é o Twitter? Eu não sei O seu Eu não sei O meu Twitter.com Tô falando pra seguirem o seu O meu é canal tutorial Tô te dando uma moral Entendi, entendi Canal tutorial Segue o Nautilus também no Twitter O tutorial não é muito bom de community management não Não, só não Só não Tem uma luz apagada aqui atrás Só isso Tem uma luz apagada aqui Bom, vamos começar aqui Que a gente tem coisas pra Se falar Mas hoje vão ser todas Hoje a gente faz todas as outras Pois é Todas as outras Meu Deus Tá bom Só uma coisa Algum de vocês quer falar mais alguma coisa sobre Cyberpunk 2077 Ah meu Deus Cara, o pior que a gente tinha Eu tinha comentado no caso Que eu pensei em abrir Só que eu já tinha desistido Agora você puxou isso A gente vai falar Eu quero falar Pior que eu quero falar Caralho Porque Eu quero dizer Eu quero dizer que eu tô impressionado Que as pessoas só me xingaram na mente Ninguém colocou pra fora um xingamento É verdade Teve um cara que pensou em te xingar Mas não te xingou Ele comentou isso Mas não te xingou Então assim Tá aí uma O motivo que não foi reclamação suficiente Brincadeira Mas assim O pior é que depois que a gente teve aquela conversa Saiu algumas coisas interessantes Saiu uma entrevista O Jason Schreier fez uma entrevista Com o Massi em Winski Que é um dos CEOs da CID Project Que agora CID Project são vários Eles têm um Qual é o nome daquilo? Uma mesa com vários diretores Um board de diretores Isso, isso Como é board em português? Comissão? Comitê? Batedeira Não sei Uma mesa Enfim Ele falou sobre algumas coisas Falou sobre 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 essa questão Do Conselho administrativo Do Conselho administrativo Isso Sobre a questão Do Da situação De quem trabalha Lá na CID Project Falou sobre Aquilo que a gente falou Sobre o lance do cartão Ele falou no split screen Do Jason Schreier Só pra recomendar A galera de ouvir Que é muito legal Uma das coisas que ele fala ali Que eu achei interessante Em relação ao que a gente Debateu no último pause É que E isso eu tenho que concordar Putz Plenamente E até o Jason Schreier concorda E olha que o Jason Schreier é chato É que ele fala assim Cara Primeiro Espera o jogo sair Pra vocês verem o que a gente fez Principalmente por quê? Porque cara Eu acho que a gente tem A gente já trabalhou Com temas polêmicos antes Como The Witcher 3 E a gente saiu bem A gente fala sobre Sobre muita coisa ali A gente fala sobre Raça A gente fala sobre política De forma aberta De forma interessante Então ele fala meio Cara Acho que a gente merece Pelo menos A chance da dúvida Eu concordo Isso eu concordo Plenamente Tem uma coisa muito legal Que ele falou Que por exemplo Assim O lance por exemplo Da demo Que foi demonstrada Ser passado Nessa região Que é dominada Por imigrantes haitianos Que eles comentam Nas entrevistas Que eles consultaram Uma 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 ONG haitiana Pra isso Então assim Os caras fizeram Um trabalho de consulta O que eu tenho certeza Que eu sabia Que eles fariam Eles consultaram Uma ONG De Enfim De De ajuda haitiana De cultura haitiana Os caras fizeram Uma consulta Sobre isso Não sei Vocês pareciam Mais reticentes No último vídeo Acho que vocês Não estavam Tão positivos Assim não É mas assim Coisas novas Aconteceram A gente está falando Sobre Bicho Eu sigo O Totoro está falando Eu sabia que eles Tinham feito isso Ah sim Sim Ah entendi Não mas dá pra imaginar Eu não acho Que o interesse A questão é Que isso Muitas vezes Não livra De você Sim Claro Mas então Na verdade Isso que ele falou Até eu achei Menos Ok Pode ser Só uma forma De eles Usarem como desculpa Pra qualquer coisa Que eles forem fazer Mas Uma outra entrevista Que saiu Muito legal Foi uma feita Com o Mike Pondsmith Que é o criador Do Cyberpunk O autor do livro Original Que ele estava lá Na Na E3 E tal E estava super feliz Empolgado Claramente Ele ainda tem Uma participação grande E tem muita gente Que ele não deve Estar mais participando Do desenvolvimento E tal E ele E ele comentou Perguntaram sobre isso O que ele achou Das gangues E tal E ele falou Que uma das gangues Que ele mais ficou Impressionado Foi justamente essa Do Voodoo Boys E tal Que ele falou assim Cara A representação É incrível É porque eles mudaram Um pouco a lógica Desse Enquanto que No livro Fala-se um pouco De uma coisa fantasiosa Que eles usam Algum tipo de magia Que eles interpretaram A magia Como uma espécie De religião Religidade E não só a religião Como também A utilização De coisas Que Pro Cyberpunk 2077 Parecem rústicas Que eles meio que Usam anabolizantes E tal Então eles não usam Eles não usam Nenhum material Que fortifica eles Tecnologicamente Sabe Pois é É uma leitura Sabe Da coisa Em que Poderia ser isso No original Poderia Ele não diz Que é exatamente Assim Eles pegaram E deram Essa interpretada Cara Que no fundo No fundo É exatamente Isso que eu quero Ver Sabe Eu já comentei Aqui no pause Inclusive Que eu acho Que O mundo expandido Entre aspas Que a CD Projekt Criou com The Witcher Eu acho Que Eu prefiro Por exemplo O conjunto The Witcher 1 2 e 3 Do que os livros É Que eu gosto Muito dos livros Mas é Que eu acho Que casa muito bem Eu acho Que é super É Eu acho Que se eles pegam A história Do The Witcher 3 E transformam Num livro Lógico Que Algumas Adaptações Seriam necessárias Mas seria um puta Livro legal De The Witcher Sabe Eu acho Cara Pra mim Eu ainda acho Que a história Do The Witcher 2 É a melhor história Da CD Projekt Eu acho O roteiro Incrível E isso é uma das coisas Que mais me deixa animado Com o cyberpunk Já que obviamente O cyberpunk Eles vão ter Muito mais liberdade Do que fazer Porque Se você olhar A história Do The Witcher 2 Ela não tem nada A ver com os livros É a história Mais independente E eles usaram Pra criar Alguns dos melhores Personagens dos jogos Sabe A Sashica é maravilhosa É Um dos maiores crimes Ela não ter aparecido No The Witcher 3 Eu não perdoa eles Nem ela Nem o Yorveth Não ter aparecido É O Yorveth não aparece Fiquei muito triste Até porque No meu save Do The Witcher 2 Eu deixei tudo pronto Eu fiz tudo Que eu podia Pra libertar ela Fiz aquela A missão Do jeito que você Tipo Ela não apareceu Fiquei muito puto Mas enfim É porque Seria muito legal Os personagens Que voltam do 2 Como é que é o nome Do assassino De reis É o Ló Ló Léto 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 é muito legal E o Léto É um personagem Sensacional Ele O nível de complexidade Dele O que ele representa É muito foda Muito legal Muito maneiro Mas assim É porque O The Witcher 2 É muito político E o 3 Eu pessoalmente Gosto mais da história do 3 Apesar de gostar muito Da do 2 Eu gosto mais da do 3 Porque ela me lembra Um pouco mais da do livro E ela parece Soa muito mais Como uma continuação Direta do livro Do que as outras duas Mas o 2 É muito político Né cara E é legal que Isso que você falou Eu nunca tinha pensado É mais uma chance Para a City Project Explorar O lado político dela Que ela explorou Fantasticamente bem No The Witcher 2 Apesar de Para quem não está Familiarizado com Com a franquia Vai jogar The Witcher 2 E vai ficar Caralho Quem são essas pessoas É muito nome É muito lugar É um pouco Eles saem jogando Na tua cara Você tem que aprender Na Na marra mesmo A verdade é assim A melhor coisa De The Witcher Até pô O Hotia Você nunca zerou O The Witcher 3 Eu zerei O The Witcher 2 Eu cheguei na metade Do The Witcher 1 Para mim a melhor coisa Que a City Project fez Na real foi o DLC O Hearts of Stone Eu acho que ele deve ser Tipo Ah é genial Esse é de qual? Do 2? É do 3 É o DLC do 3 É do 3 Inclusive se você nunca Jogar The Witcher 3 Cara Tenta jogar esse DLC Porque tem como Eu sei que é meio difícil Bota no Easy Sei lá Porque é meio difícil É fantástico É uma história Absurda de boa Engraçado porque Na época Eu fiz o review Na época que lançou Mesmo pro Nautilus A gente ainda não recebia Antes nem nada Então eu peguei o jogo Corri e zerei Fiz um review No Nautilus E eu argumento No Blood and Wine Que eu gostei mais Do Heart of Stone E a galera Fica O que? Como? Cara A história é muito maravilhosa Assim O Blood and Wine É um DLC Tem muito conteúdo Mas tem quests Muito fodas Assim Entendeu Mas cara O Heart of Stone É um negócio É aquilo Ali eles estão sendo Mais controlados Sabe Então a gente consegue Contar uma história Com controle total Narrativo Sem ser tão focado Na coisa do mundo aberto Então sabe É absurdo É espetacular É absurdo É incrível Mas enfim O que você estava falando De Não Então uma outra coisa Que o Caralho Vamos lá Já estamos em 10 minutos Muito bom Mas é que Mas só mais uma coisa Eu juro que é a última coisa É que uma outra coisa Que o Mike Pondnitz Falou bastante Foi do Foi do Até uma coisa Eu esqueci de comentar Antes de a gente abrir Foi sobre o RPG O Cyberpunk Red Que eu pelo menos Não sabia disso Que eu achava Que o Cyberpunk Red Ia ser O RPG Para o 2077 Mas não Então Mas não vai ser Vai ser o RPG Que vai contar O que acontece Entre o 2020 E o 2077 Exato Que vai ser tipo O período É É porque eles já iam Chamar de Red Isso não foi nada Por conta da CD Projekt Eles já iam chamar de Red E é muito legal Que ele explica Que ele fala Que ele fala assim Que o universo Cyberpunk é dividido Em várias Em várias Em várias Em fases Distintas Ele fala que O primeiro Que foi o Cyberpunk Em 2013 Não era nem Em 2020 Ainda Era Era da Era do colapso Da sociedade Do Enfim Da decadência Total Em 2020 O arco De história Que termina Com o Johnny Silverhand Fazendo aquilo ali Seria Seria o da Seria o da Tipo Da renascença Da rebeldia Tipo Tentando Tentando botar Uma nova era E o Cyberpunk Red Seria Seria Tipo Essa nova era Essa construção Dessa nova era E o 2077 Já é o colapso Dessa nova era Que foi criado No Cyberpunk Red Entendeu Então assim É meio que um ciclo Recomeçando Entendeu É porque A última parte É bem chata Eu acho que é o 2027 Foi bem pouco aceito Porque é meio que A tecnologia Fica escassa Pelo mundo Se eu bem me lembro É a quarta guerra Corporativa Eu não sei A terceira Eu acho que a quarta Parece que acontece Entre Parece que o 2077 É passado Depois da quarta guerra Que não foi explicada Deve falar sobre isso No jogo É Eu lembro que Eu lembro que Na última guerra Tipo A tecnologia Fica escassa Eu fico Cara Eu não quero jogar Com a tecnologia Escaça Eu quero jogar Com a tecnologia Presente E aí muita gente Não adotou O sistema novo Ficou no 2020 Então é legal Que eles 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 darem Esse pulo Pra que Cara Eles tem que entender Que a gente quer Realmente engajar Com a parada ali Da auto tecnologia Eu tô muito curioso Com o salto de lore E eu admito Que depois Depois da gente Ter gravado aqui Eu voltei Pra reassistir A gameplay De 45 minutos Eu não me lembrava De um monte de coisa Caraca É muito foda É foda É foda Porra É muito foda Ai ai Bom A gente ainda vai falar De saber Porque é só Porque essas coisas Aconteceram aí Vamos começar a falar Esse foi só o prólogo Esse foi só o prólogo É só o prólogo É Mas olha só Eu já vou tacar aqui Ao vivaço Que eu escrevi Uma aventura cyberpunk E a gente tem que jogar RPG de mesa Não vamos jogar Vai jogar Vai acontecer isso aqui Vai acontecer isso Agora tá ao vivo Agora tá valendo Vai acontecer De um jeito ou de outro Agora as pessoas vão Cobrar É foda Não Eu fiquei empolgadaço Eu fiquei empolgado Depois de ver a A gameplay de novo Ai o Totoro falou Pô vamos jogar a mesa De cyberpunk Caraca Eu fiquei empolgadaço Comecei a escrever Porque eu tava com Ideia borbulhando Pô já tem umas Quatro aventuras Pontas Pra quatro aventuras Eu tive essa mesma coisa Mas eu tive isso Com o Vampiro Por causa das revelações Recentes do Vampiro Bloodlines 2 E é um sistema Também que não joga Muito tempo É porque eu amo Muito cyberpunk Cara E o lance De poder dar esse salto Temporal Significa que a gente Pode brincar um pouco Com o sistema Então eu tava até relendo Eu falei Porra cara Eu posso brincar Com isso aqui Pular uns anos aqui Vai ser maneiro Foda Foda E assim A gente vai falar muito Especialmente em agosto Agosto quando sair Quando sair o gameplay Pra todo mundo ver Se alguém quisesse Se alguém quisesse Conhecer o setting O que você recomendaria Pra dar uma olhada Tem um livro Chamado Night City Vamos ler esse livro O próprio livro O livro básico Também é legal Pra entender Sim mas eu recomendo Ir direto pro Night City E é meio confuso Eu achei que Quando eu vi Já deve ter tido Tipo 5 edições Que geralmente Quando você vai buscar Na verdade Não teve muitas edições O mesmo livro Que foi lançado Em português Nos anos 90 Ainda é meio que considerado O livro básico Padrão do jogo O que é muito louco E uma outra coisa Que eu me toquei Nessa entrevista Que o Mike Olha O Mike Smith É um cara muito foda Ele escreveu O Castelo Falkenstein Também Não sei se você Conhece esse sistema Esse nome é familiar Eu já ouvi falar Era um RPG Steampunk Muito louco Que você usava Carta pra comprar Eu tinha um livro Obviamente eu nunca joguei Porque eu comprava Uma porrada de RPG E nunca jogava Mas é muito foda É assim Hoje Já vai saber Cyberpunk hoje Da forma que eu gostaria Que é tipo O futuro Do que a gente vive hoje Não o futuro Da década de 80 E acho que a gente Tem que mudar a coisa Pra caralho Eu tava até falando Em live Tem uma habilidade Por exemplo Que custa muitos pontos No 2020 Que você pode Você tem o incrível poder De ter um aparelho Que grava pessoas Até 30 segundos É incrível Tipo Tem que Mas tipo Mas ele grava Ele grava os últimos 30 segundos sempre Ou tipo Você tem que ativar a gravação Não, não Ele guarda 30 segundos Mas é vídeo Você bota pra gravar Mas ele é portátil Entendeu Naquela época Aquilo era incrível Hoje em dia Então tipo Pra mim o que é legal Porque eu gosto de brincar Em cima do que já Tá estabelecido É que dá uma puta liberdade Pro mestre Mas se você for jogar 2020 mesmo Vai ser meio que O futuro dos anos 80 É retrofuturista Não é o que eu queria O futuro do passado É um pouco isso O que pode ser legal Mas não é o que eu queria Eu queria jogar No futuro O futuro mesmo Bom, vamos começar Pelo amor de Deus Chega, chega Vamos começar A conferência Conferência da Bethesda Foi aquilo Eu tô seguindo aqui A ordem De conforme elas foram acontecendo Conferência da Bethesda Tá aberta aí já Pra vocês aí? Sim, sim Começando de baixo pra cima, né? Ah, não começou muito bem A conferência É o... É o... Primeiro a conferência da Bethesda Foi uma coisa muito bizarra Aquelas pessoas gritando De forma absurda Que tipo Ah, caralho Eu esqueci disso Ele ficou puto Em algum momento? Vocês não viram isso? Não, não Onde? Vazou Tipo, quando ele tava Indo pra trás do palco Ele esqueceu De desligar o microfone E aí ele falou assim Caralho Cara, eu juro pra vocês Vocês chamaram esse cara De novo Se vocês não forem lá Tirar ele Eu não volto mais pro palco E tá todo mundo achando Que era esse cara Que tava gritando Tá ligado? Ah, eu tô vindo aqui, cara Eu tô vindo Ele ficou putaço Tem um vídeo aqui Digita Todd Howard Peace É 3 2019 Procurou Ele ficou putaço Porque realmente Tava atrapalhando O ritmo da parada Tudo que eles falavam O cara É Uhul Uhul Tava atrapalhando o cara Peraí Peraí, deixa eu ver Calma aí Caralho If you bring him back I'm walking Caralho O pessoal Ninguém descobriu quem é Mas o pessoal acha Que é esse cara Que era o cara Que tava Será que ele era um funcionário Da Bethesda e tal? Quem era aquela pessoa? Tem cara de ser fã Vai Daqueles fãs doidaços Caraca, cara Que loucura Não, isso foi muito bom Ele putaço Caralho Mas enfim É É A Bethesda A conferência da Bethesda Começou Eles já começaram com Foi isso mesmo Primeiro jogo Ah, porque teve muito Videozinho de demonstração Nós somos uma família A gente faz o jogo Pra vocês Não teve muito isso No início Assim Eu não lembro Já faz uma semana É Pois é Então, teve muito isso É Aí enfim Mas o primeiro jogo Que eles mostraram de fato Foi o The Scroll Blades E aquele jogo de Eu acho que ele Não sei se ele chegou A sair pra PC ou não Mas basicamente Basicamente ele é de celular Eles falaram que vai Vai sair pra Switch também É Pois é E a galera que jogou Fala que é um Cash grab absurdo Assim o jogo Sabe É ridículo Assim Então Sim, mas Esse a gente esquece que existe É Porque assim Por vídeo parece decente Mas ficou Ah, cara Não Pois é Sabe E aí Depois eles foram Falar de Fallout 76 Que teve alguns momentos Muito bizarros Eles fizeram meia culpa Sim Eles fizeram meia culpa Mas eu senti Que a narrativa Que eles quiseram Empurrar Foi de tipo Estamos aprendendo Nós fizemos uma coisa incrível E ninguém Eu senti de tipo Ah, a gente fez aqui o 76 Vocês reclamaram Mas olha só A gente aprendeu A gente tá dando a volta por cima E não tá não Segura aí Preciso de um pouquinho mais Não, e assim Eles adicionaram Eles adicionaram Uma expansão Que vai sair Que vai adicionar NPC Pro jogo Essa incrível coisa O que é o mais Absurdo de tudo Porque a premissa Desde o começo Era não ter NPC É, pois é Assim, entendeu Então E agora eles anunciaram Como se fosse um grande feature Esperando que a gente fique muito feliz Mas teve uma coisa Que eu achei legal Que teve um screenshot Que aparece A premissa Você vai ter Árvore de diálogo Você vai poder usar skill Na árvore de diálogo Como Como se fosse um Tipo speed É, é isso Exatamente Tipo Como se fosse o Como se fosse um RPG Tipo Como o New Vegas fazia E tal Não sei como isso vai funcionar Num jogo Num jogo multiplayer Mas enfim E eles também lançaram O modo Battle Royale Do Do Fallout 76 Ah, tem isso Que eu joguei Eu joguei Eu tenho Eu tenho o Fallout 76 Eu sou um Eu sou um Um felizardo Do Dono de Cara É absolutamente Ridiculamente Mal otimizado E mal E mal balanceado Mas assim É divertido Se jogar Cara Tipo Porque É tão absurdo O fato de você estar jogando Jogando um 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 Battle Royale De Fallout 76 Que você Que você chega Que você chega A gostar De certa forma Sabe E tem as coisas Você chegou a ganhar Ah não, né Nem chegou perto Não, não, não Cheguei perto Cheguei perto Cheguei perto Chegou perto E tem um negócio Tem um negócio interessante Que basicamente O vencedor Ele vira tipo O O Overseer, né O Overseer E ele muda E ele tem liberdade Para mudar algumas características Para a próxima partida Entendeu Ele pode botar Porque não tem só Ah, é só isso? É Achei que você poderia ter Uma posição de poder Dentro do Fallout 76 Não, não Porque assim Esse jogo é um Battle Royale Acontece num lugar Totalmente diferente Assim E aí você Você pode Fazer alguns modificadores Para a partida E tal Já saíram Todas essas atualizações Não, não O Battle Royale Já saiu Esse Battle Royale É verdade De tal num beta Que eu não sei até quando Vai durar Mas está disponível já E o Ashlanders Não saiu ainda E eles falaram Que vai ser de graça Acabou de falar Fall de 2019 Eu nunca sei De jeito Assim É legal o update É só Cara Sei lá Eu não gosto Desses falossos 3D Não sei Eu acho que do conceito Esse jogo aí Já começou Com o pé errado É assim É tudo errado Não me interessa Apesar de estar Bem Eles consertaram bem E eles conseguiram Mudar um pouco A narrativa Eu acho que muito Por causa do diantem Que foi tão Tão pior Eu acho De certa forma Do que Que é impressionante Não sei Eu estou sentindo Que o doutor Está defendendo Demais Não estou defendendo Não Você sabe Que eu tenho Tem pessoas Que jogaram Que são amigos Meus Que é aquilo A internet Geralmente As coisas Explodem de uma maneira Fora do controle De forma geral A opinião que eu vejo De quem de fato Sentou e foi lá jogar É tipo Cara Tem muitos problemas Sei lá Também não precisa Tudo isso Eu joguei Cara Eu devo ter jogado Mais de 30 horas Tranquilamente Do jogo Assim Sabe Eu joguei bastante Do jogo E ele tem Uma comunidade Saudável Ao contrário Do Antem Por exemplo Que você senta No subreddit Do Antem É uma depressão Sem fim Ali No Fallout 66 Você vê que tem A galera que curte O jogo ainda Então só isso Já é um sinal De que o jogo Pode ter um futuro Mas Depois eles Bom Enfim Vamos seguir aqui Depois eles mostraram Aquele jogo Olha só Eu só queria Colocar aqui Sabe qual jogo Ficaria bom Um Battle Royale Cyberpunk 2077 Caraca Seria maneiro Mas seria 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 Na cidade Na cidade Vocês querem falar Um pouco sobre isso? Não Próximo jogo Próximo jogo Que foi mostrado Foi Goswari Tóquio Que é o jogo Eu acho que foi Um dos jogos Que não lembrou Sabe o que? Não mentira Não lembrou Sabe o que? Fala Mas parece bom Parece legal Foi o jogo Da Tango Sofna Que fez Evil Within O primeiro E o segundo Também Eu acho que Esse jogo Foi um dos jogos Que mais me empolgou Na E3 A gente entendeu Como ele vai funcionar Esse é o problema Teve muito jogo Na E3 Que foi demonstrado Que você não Não tem gameplay Tem? Não, não tem Eu não consigo Ficar empolgado Por isso que tipo Cara Eu consigo Quando eu fiz A tier list Eu fico me xingando Porque eu não botei O Elden Ring No S Cara Eu não consigo Ficar empolgado Sobre um jogo Que eu não via Ainda assim Sabe Não tem O Elden Ring Também eu achei Meio Tanto faz Você acredita Uma coisa Tipo Zelda Que já saiu Um Eu sei exatamente O que vai ser Doutor Cyberpunk Anuncia um jogo De Cyberpunk Se o Detroit Anuncia um jogo De Game of Thrones Não importa Do que seja Se ele pode Anuncia um jogo Da Turma da Mônica Estaria Sim, sim Não, eu concordo É porque assim Na verdade Eu nunca joguei Nenhum jogo É, eu entendo Eu entendo É porque eu não joguei O Evil Jim Nenhum primeiro Nenhum segundo Entendeu Mas assim Eu tô afim O jogo parece ser maneiro Eu tô animado Mas eu acho que não vai ter nada a ver Com o Vai ser Spooky É Mas Spooky Isso é verdade Foi a parte Que apresentou A nova namoradinha Da internet A internet Adotou a Qual o nome dela agora? Esqueci Nakamura Como é que é o nome dela? Era Izumi 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 Nakamura Eu acho É isso Que é a aprendiz Do Mikami É Foi tipo O baile de debutante Dela Do Mikami Apresentando ela Pra sociedade É E tipo Não, e parece que ela realmente Já trabalhou em muita coisa maneira E tal Ela fez design O Mikami Trabalhou em Ela fez design de Monsters Silent Hill Também E tal Sério? É Sim Então é uma pergunta séria E relevante Sobre ela Ela tem mais ou menos De 35 anos Não sei Ela tem exatamente 35 anos Ah é Eu não consigo A idade dela Tipo Japonês Eu não consigo saber a idade Ela pode ter Ela pode ter 20 entre 40 anos Não Mas ela tem 35 Ok Eu achei que ela age Feito jovem Mas ela parece um pouco Mais velha Fica confuso Vai parecer Ela Ela devia ser A garota socialmente inepta Muito carismática Inepta Carismática sim Parece um Um personagem de anime Ah eu achei legal Eu acho que Assim O jogo parece ser legal Quero saber mais Não sei quando vai sair Se vai sair Não chegou nem a falar Ano de lançamento Eu acho Não Mas o conceito Exato O conceito é legal É o conceito Tipo Casadores de demônios No Japão O negócio de Folclore japonês E ocais A noite chovendo A noite chovendo Cara Eu gostei pra caralho O conceito dele Esses jogos Que não mostra nem um ano Que vai sair É tudo next gen Pra mim Esse jogo tem cara Eu gosto de wiretok Faz sentido Eu concordo Eu acho que faz Eu acho que é next gen Talvez croixen vai É Pois é Porque é next gen Talvez Mas É o disco online Bom Vamos seguir Podemos seguir Podemos Vamos pular A gente não liga Alguém que liga Vamos pra Elsewhere Ninguém que joga O disco online É uma função de um MMO É isso É isso que a gente vai falar Sobre Commander King Foi um jogo que deixou o Matheus Muito empolgado Que ele estava vendo Sua conferência E ele ficou muito Depois ele ficou muito Não empolgado Quando descobriu Que era um jogo mobile Então Que não tem nada a ver Com o MMO É Pois é É uma pena Ser muito fã De franquias da BT Deve ser uma pena Deve ser um problema Pois é Não tem nada a ver Cara Era que nem o Matheus Falou assim Pô Faz um jogo Cara Tem tanto Tem tanto Desenvolvedor indie Que sai fazer jogo De plataforma Bem hoje em dia Escolhe um Pra fazer um jogo De plataforma Escolhe um deles Pra fazer um platform Escolhe um com o Mandirkin Novo Um fallout celularzinho Deu super certo Então eles estão tentando Isso aí Toda hora Enfim Vamos seguir Elders Colleges Card Game Elders Colleges Rage 2 Insanity Rules Rage 2 Insanity Rules É anúncio do DLC Você jogou O Rage 2 Ou O Lucas Você não jogou Lucas Lucas Caraca É que eu sei Sou eu Ou é o Roti Acho que sou eu O Lucas Não é porque O Lucas jogou Foi isso que eu quis dizer Aí no meio da frase Eu resolvi te chamar De Lucas Eu sei que o Lucas Fez o review Pro Nautil Mas você chegou a jogar É eu joguei bem pouquinho Na verdade Uma hora e meia Mas assim Não saí impressionado não Eu gostei da jogabilidade A jogabilidade é boa Ah cara Ele é bem divertido O jogo Só que realmente Não tem Tem nada pra fazer Além de matar bicho E é legal matar bicho Mas É então Não é que eu sou chato Eu já não sou mais Esse cara que se interessa Tipo Ah mano É legal Mas tipo É mais daquilo Que a gente já viu Eu prefiro gastar Meu tempo com outra coisa É Cara Mas assim Pois é É uma pena Você já tentou Cult Simulator? Pode ser bom O Cult Simulator Pode ser bom É uma ideia nova Não O Depois que saiu As últimas duas expansões De Cult Simulator Eu já gastei umas 20 horas É tipo É uma loucura Ah existe um jogo Cult Simulator Cult Simulator? Ah Cult Eu entendi Cult Não Achei que era um jogo De coaching Não Cult Simulator Ajudar a galera no Instagram Desculpa Eu me expressei mal Cult Simulator Não Nunca joguei Nunca joguei Jogue Você não vai ter mais tempo Eu tenho ele Eu tenho ele Parece ser bom Cult Simulator Cult Simulator Caralho O Wolfenstein Youngblood Cara Eu estou bem animado Para esse jogo Ser um Wolfenstein Feito pela Pela Arcane Que porra Que fez Que fez Que fez Que fez Zona Então vai ser um Pelo que entendi Vai ser um Vai ser um Os mapas vão ser mais abertos E tal Que eu acho que pra mim É um dos principais problemas Do último Wolfenstein Eu acho O design das fases Não muito bons O que vocês acham Do potencial de waifu Desse jogo? Altíssimo Agora é curioso Porque eu vi muita gente Reclamar do level design Do Wolfenstein 2 Eu ainda não joguei ele Porque ele estava Na época do lançamento Eu comprei ele no lançamento E ele estava meio Bugado no PC Estava cheio de probleminha Eu lembro que eu não comprei Porque tinha muita gente Falando do pote Eu falei Cara De boa Eu vou esperar Acertar Eu não sei Eu baixei ele ontem Para voltar a jogar Por conta do DLC E o 1 Eu acho sim Cara Para mim é uma aula Aquilo ali De level design 1 é maravilhoso E eu fiquei Pô O 2 piorou Então Tipo Assim Não é ruim Mas piorou Eu acho que piorou Sim Em termos de level design Eu acho que piorou Ainda é ótimo Ainda é ótimo Mas piorou Que triste Mas é muito bom Eu gosto muito Eu acho que Esse negócio De ser Alphyside Co-op E ele vai ter Aquele esquema Se você só precisar Comprar uma cópia Do Youngblood É o esquema Do All Way Out Do All Way Out Entendeu Você tendo uma cópia Você vai poder jogar Com uma outra pessoa Isso é muito foda Da hora Legal mesmo Então vai ser maneiro Eu estou bem animado Também Eu estou animado Também Vou jogar O próximo jogo Deathloop Deathloop Que é uma outra franquia nova Provavelmente O Next Gen Da Arkane Também Que eu não tenho a menor ideia Do que se trata esse jogo Não tenho a menor ideia Vai ser um FPS De alguma forma Eu perguntei na live O pessoal falou Não Vai ser single player Eu falei single Mas tem duas pessoas Não Mas parece que vai ser Single player mesmo Eu também jurava Tanto que eu até comentei Que vai ser co-op Mas não Não vai ser co-op Vai ser realmente Não Não tem como ser co-op Eu achei que era multiplayer Eu achei que eles estavam criando Um multiplayer novo Inovador Tipo um contra um Pra quem não viu A premissa é que são Duas pessoas presas Num loop De tempo Onde vão ter que matar o outro E aí A gente não sabia Se ia ser uma coisa Tipo um multiplayer Um x1 Assim Ou se ia ser um negócio Que no final Eles iam virar amigos E eles iam fazer uma campanha Sobre eles dois A gente ainda não sabe Não tem a menor ideia Do que vai ser esse jogo O trailer é bem interessante Eu tô bem curioso Eu acho que eu tô Eu acho que Porque se for uma campanha Single player Não pode focar só em um É então Eu acho que você deve ficar Alternando de um personagem Pra outro Pode ser Não sei Mas assim Tô Tô muito curioso Pra entender É um jogo que você deve Também tem cara de ser next gen Também Porque não tem data E ele tem um swag do caralho Esse trailer Sim, sim, sim É muito bonito Os personagens são bem legais Os dois protagonistas E tal E Negócio meio anos 80 É, e tem uma vibe De ter uns poderes Meio desonored Assim e tal Então Que eu acho Que eu acho maneiro Então Artisticamente Sucesso Conceitualmente É um sucesso Vamos ver como é que vai ser em jogo É, pois é Mas realmente Não tem muito o que falar Não tem muito o que falar agora Que isso foi um tema recorrente Nessa E3 Jogos que a gente viu A gente terminava de ver o jogo E tipo Não tinha muito Não tinha muito ainda O que esperar A gente ainda vai ter alguns Nessa E3 Essa E3 foi pra preparar terreno Pra sua atração É Foi uma E3 Que parecia que tinha muita gente Segurando o pé Menos a Nintendo Por isso que a Nintendo se deu Também Quando a gente chegar lá A gente vai ver Vai, vai Vai ver isso aí É E aí teve aquela apresentação Sobre aquela tecnologia O Orion De streaming, né É Que eu fiquei super confuso Eu confesso que não tava Prestando muita atenção Também nessa hora Da conferência Mas pelo que eu entendi É uma tecnologia de streaming Que não necessariamente Não é uma plataforma De streaming da Bethesda Mas é uma tecnologia Que outras empresas Vão poder usar Eu acho Sabe Tipo Me definiram assim Como que é o nome da Engine Que a Bethesda fez Ah Original Gamebrew Aquela que saiu Com o Doom Depois Como é que ela A Idetech Não, não, não Vulkan Vulkan Não foi a Bethesda Não foi a Bethesda É o Vulkan É O Vulkan me falando Que cara Imagina tipo O Vulkan Só que Pra Pra rodar Dentro de Plataformas de streaming Então ela não compete Com outras plataformas É uma tecnologia Pra facilitar O streaming Entendi Pra quem faz streaming Sabe que cara Fazer streaming de certos jogos Pesa muito na máquina As vezes você não consegue subir muito A qualidade da imagem Porque fica pesado No PC Enfim Pelo que eu entendi Então seria um API É isso Um API É isso De streaming Ela controla O meio da parada Entre o jogador Entre o computador E a tecnologia final Então ela não é Necessariamente um tweet Mas eu achei assim Como pra conferência Foi um momento péssimo Que a gente ficou cinco minutos Falando sobre Sobre isso E confuso Confuso Ninguém entendendo O que que tava acontecendo Isso é uma coisa mais de GDC Tem uma hora que aparecia Uma bola Eu me lembro desse fato Que até apareceu aqui na live Uma bola Com um monte de De coisa Saiu Cara o que que tá acontecendo O que que esses caras Estão falando Ninguém quer ver isso Isso é muito mais coisa De GDC Do que Da E3 É game developer O que que é ver isso É Acho que isso é isso Eles tinham que mostrar Isso em algum lugar Não tinham mais o que falar Então acabaram Se bem que E3 acaba sendo também Um showcase De investidores Então faz sentido também Mas sei lá Foi bem chato Tipo Não sei o quanto Isso vai influenciar Na nossa vida Do Eternal E aí eles fecharam Com Do Eternal Que porra Tem tudo pra ser muito foda Cara Todas as previews Da galera que jogou Eu tava ouvindo O Giant Bomb Do galera Todo mundo que jogou Ficou maluco Com o jogo Assim sabe Eu ainda não joguei 2016 Eu também não terminei 2016 Eu não terminei Eu também não terminei Assim Eu não terminei O 2016 Mas pelo pouco Que eu vi ali Do Eternal Ele parece bem mais Entre aspas Maluco Sabe Sim Eles parecem Cara Vambora E aí tem Do Tem um one up Tem um one up Flutuando Eu acho que De apresentação De jogo Assim A do Doom Eternal Foi uma das melhores Da E3 Porque foi muito Empolgante Eu acho que eu gosto Mais do Final Fantasy De forma geral Acho que foi o jogo Um dos jogos Que mais impressionou Foi o mais Foi um, dois Ah ok Eu não seria tão ousado Vai ser muito foda Esse jogo Acho que é o tipo De jogo Que você pode Ficar tranquilo Que vai ser bom Entendeu E tem o lance Do multiplayer Que vai ser um modo Que você vai poder Invadir o jogo De outros jogadores Controlar os demônios O que é estranho Ah ah Mas vai ser tipo Um versus né Não Não vai ser um versus É tipo Dark Souls Assim Você vai invadir A campanha De outra pessoa Controlando Só que você tem que Você permite Isso acontecer Ah não Já teve o versus Não teve No primeiro Doom Tinha um PVP Horrendo Sim No primeiro Que já falaram Que foi Eles deixam Deixam abertamente Isso em todas as entrevistas Que foi O maior erro deles Foi o PVP Mas eles fizeram Uma espécie De versus Nesse Que parece Que vai ser melhor Não tem? Que você vira Um monstro Que pode Spawnar outros monstros Então não é esse Não é essa a invasão? É essa a invasão? É eu acho que sim Porque eu vi Que vai poder Controlar todos os monstros É isso Eu não entendi direito Então é isso Então é isso Eu não entendi também Eu acho que é isso mesmo Parece Assim Parece que está muito foda Parece que está muito foda Aí você vai poder Criar fase Eu acho Não tenho certeza Não me cite nisso É possível É possível O bom é que o roteiro Ele traz a informação Com talvez Eu sou um hype man Eu estou hypando Para Bethesda De graça Eu estou vendo aqui Esse modo versus Realmente parece que tem Um modo versus aqui Que eu não tinha visto Não sei se isso é Além desse modo de invasão Ou se esse é Um modo multiplayer De fato Sei lá gente A gente não pesquisou certo É assim O podcast Às vezes não dá informação Eu definitivamente Não pesquisei Eu só vi o trailer E pensei Tiro Bom É complicado Eu fui atrás Do que eu estou Muito interessado Exatamente Não é que eu não esteja Interessado Eu estou interessado Eu não estou muito Mas é uma sequência Do DOOM de 2016 E a gente sabe Que esperar mais ou menos É um jogo que a gente Pode ficar tranquilo A gente não precisa Pesquisar muito A gente sabe Que vai ser legal Sim Eu estou muito Tranquilo Esperando sair O que eu vi Que eu fiquei muito Interessado É que eles vão Se aprofundar um pouco No lore do DOOM É Pois é E isso é meio Esquisito E eu gosto muito disso Quase cafona Eu gosto de cafona É E assim terminamos A conferência da Bethesda Foi rápido Olha aí Foi Olha aí Quanto tempo Ah deixa pra lá Meia hora Sei lá Talvez meia A próxima não tem muito O que falar Porque a metade já saiu É agora foi da Devolver Tipo Cara Assim Devolver É Mostrou É muito louco Eles mostraram jogos Que eles mostraram Na última Na última Na última conferência Que não lançou até hoje Entendeu Mas foi de Pedro E aquele carry-on Me lembra que eles Tinha mostrado Aquele do bicho Ah tinha mostrado já Eu não lembrava dele Tinha isso Tinha visto sim Eles mostraram aquele Bom eles mostraram aquele Fall Guys Parece um jogo multiplayer Sei lá Parece legal Parece legal Eu gostei É tipo um Qual o nome daquele Que você gosta Do zominho Que ficam se bateando E caem É O quê? Ah É Gangbiches Ok Isso Esse é mais Olimpíadas do Faustão Mas esse tem uma vibe Menos porrada Um no outro Mais Olimpíadas do Faustão Mas é um pouco É Olimpíadas do Faustão Online e Battle Royale Isso Não Parece um joguinho Parece um joguinho divertido Se jogar Parece divertido Parece divertido A conferência não foi boa Por outros motivos Acho que não teve a ver com os jogos Ah sei lá Eu só não Eu não acho engraçado Eu nunca achei engraçado Eu sempre achei Merda Eu achei engraçado Na primeira vez Na segunda vez Eu achei menos engraçado E nessa vez Eu não achei nem um pouco engraçado Acho que já deu Acho que já deu Acho que a gente pode até Tentar fazer uma coisa diferente Mas já deu Mas eles mostraram aquele jogo Meme Entre acho que foi o Devolver Bootleg Que eu comprei E é muito maneiro Sério Cara Tem o melhor nome de jogo De todos os tempos Hotline Milwaukee Sim O nome de todos os jogos São muito bons Não Todos os jogos são Luft Trousers É muito bom também Mas Hotline Milwaukee Realmente Eu zerei O Hotline Milwaukee É um jogo completo É uma história boa Não Mas enfim Mas ele é um Hotline Ele é um demake do Hotline Perfeito Com a trilha sonora Com música 8 bits E tal É bem maneiro Bem maneiro Custa tipo 5 reais Sei lá Um negócio assim Então pelo meme Valeu a pena Enfim Aí teve a máquina de arcade Do House of Do Aether the Gungeon Que realmente é uma máquina Real física Eu achei que era um Eu achei que era tipo É Eye of the Beholder Era tipo um dungeon crawler Mas é um É um shooter É um shooter Que só tem no arcade Ele não vai sair pra PC Não é um jogo Entendi Ele realmente vai ser Uma máquina de Flipernama Então a gente provavelmente O que é maneiro É maneiro Mas assim É uma loucura É um dinheiro Jogado fora De uma insanidade Que tipo Que 10 pessoas Vão se importar Mas Se um dia A gente ia criar A grande A grande Aliança De Youtubers De videogameiros Do Brasil Que é composta Por nós E pelo Nautilus Olha aí A gente vai ter Uma máquina disso Né Pois Sei lá A gente pode fazer Uma parceria Como é que é o nome Daquele canal Do Do Felipe Felipe Neto Que É de jogo A gente faz uma parceria É Tem um canal aí É o canal Ele é bom Não conheço esse cara É o Felipe Neto Tem um canal dele Você não sabe que é o Felipe Neto Tô brincando cara É que ele tem Um outro canal de jogos Dentro lá Da Netolândia Netolândia A gente É A gente compra e leva Pra Netolândia A gente vai conseguir Pode ser Pode ser Pode ser Tem uma Netolândia Sério É claro que tem Acabou Acabou a Netolândia Rapaz O Lucas e o Felipe brigaram Acabou a Netolândia Sério Não tô sabendo isso não É porque o Lucas Terminou com a namorada dele Na época E foi embora da Netolândia Rapaz 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 Eu não sabia que estava por dentro Por dentro Por dentro Por dentro da Netolândia Não sabia que eu teve É distopia pura Eu adoro distopia Sabe o que você me lembrou Você acha que isso é um experimento social? É um É um É um É um Enfim O outro jogo que eles mostraram É aquele jogo que parece Muito maneiro Que é aquele Carrion Esse Carrion parece muito legal Parece ser muito foda Parece ser muito maneiro É um jogo de terror Reverso É O que é muito foda É Eu tô bem Sabe qual é o problema De jogo de terror Reverso Historicamente É você acabar deixando É que você tem que fazer Historicamente Já saiu vários Os outros Eu não conheço Já saiu mais de um Pelo menos É porque Eu tenho a impressão De que eu já vi isso É Bom Tem por exemplo O Qual é o nome daquele Dos monstros Contra quatro pessoas Evolve Ah Evolve Ok Não Mas é que é reverso No sentido Que você vê As coisas acontecem De trás Pra frente Essa é a ideia Não Não é isso Não Você controla o monstro É É Tu viajando É uma jogadinha de marketing É uma jogadinha de marketing Tipo Sei lá O Batman A gente já viu isso no Batman O cara ficar com medo Dar tipo alto E você ser meio que o predador E tal O predador é bom O predador faz isso bem Acho que é fazer um equilíbrio Entre Não deixar você forte demais De deixar o jogo ridículo De deixar ele chato E não deixar você fraco demais E perder a sensação De que você é um monstro Sabe Porque você precisa ser mais forte De certa forma Ok O que eu tenho pra dizer Eu quero ver se vocês vão conseguir Equilibrar isso O que eu tenho pra dizer A respeito disso tudo É que na minha cabeça Vocês estão perdendo tempo demais No devolvo Sim Eu também acho Eu também acho Eu também acho Vamos fechar Vamos fechar logo isso Aí teve uma expansão Do The Messenger Que parece ser maneiro Legal Nem terminei o The Messenger É Pois é Parece ser legal Maneiro Piquinho Foda-se Em algum sentido É por aí É É um pouquinho Mais caricata É Só pra dar uma ideia Só Sim Mas parece legal Parece legal Sim 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 E acabamos a The Volver Próximo Olha aí Próximo Nossa senhora Puta Esse game show Teve jogo Não Mas vocês viram A entrevista Que rolou Do Cyberpunk Depois da Conferência Do The Volver Não 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 Caralho Meu Deus do céu Evil Genius 2 World Domination Evil Genius 2 Parece ser muito maneiro Vai ser muito foda Estou bem animado Para Evil Genius 2 O que que é isso É tipo É tipo Um da John Kieper É Uma fazenda Aí tem uns aliens Sei lá Não 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 é isso não Está confundido com Não é isso é Zoo Kieper É Está confundindo com Destroy Não Não porra Está confundindo com Destroy Ah é verdade Ah Destroy É verdade É Zoo Kieper Cara Que é terrário Eu vi outra coisa Qual vocês estão vendo agora Evil Genius 2 World Domination É esse Não mas é Os expulsões PC Gaming Show É o primeiro jogo lá embaixo Ah ok ok PC Gaming Show O primeiro jogo lá embaixo É Cara Parece ser muito maneiro Eu estou muito Deve ser foda É um É um O primeiro O primeiro é muito foda O primeiro Evil Genius É foda E é isso É basicamente um dungeon keeper Que você é um vilão De 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 James Boyd Dos anos 60 Assim sabe Ok Eu tenho vontade de jogar isso agora Tipo agora É E você cria Monta a sua base E tal Parece ser bem maneiro Parece ser foda É isso Ok ok Agora o jogo que a gente vai ter que falar Gente Infelizmente não tem como 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 a gente Vampire Bloodlines 2 Esse aí é um jogo Que Que porra Eu estou muito animado Para esse jogo É Teve 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 Esse trailer Que passou Na PC Na PC Game Show E aí depois Lançou alguns gameplays Não sei se você chegou a assistir Teve um Eu assisti que a galera ficou zoando muito que o cara tava jogando muito mal e era verdade, mas eu acho que era um pouco das duas coisas ali o jogo não tava muito bom ainda em termos das animações e tal e além disso o cara tava jogando muito mal também sabe? sobre esse jogo eu tava mostrando um trailer pra Camila e aí eu comecei a explicar, tipo, eu ia vendo o trailer e eu pausava pra explicar pra ela, por exemplo, o que que era um brujá e aí quando eu falava o que que era um brujá eu emendava com a coisa dos clãs, aí eu falava cada um dos clãs, e aí eu falava sobre a estrutura da sociedade eu tô muito empolgado com esse jogo mas não por esse jogo estar sendo feito bem, apesar de ele parecer estar sendo muito bem feito até agora, mas só porque um jogo do vampiro é um negócio que eu queria tanto é tão, é uma paixão que eu reacendi assim que eu não lembrava que eu tinha porque é um setting muito foda é, não, é muito foda eu acho que no momento a minha relação com esse jogo é, cara, eu tô feliz que ele existe sim nada do que apareceu é foda, eu não acho que eu vou deixar passar porque eu joguei durante muitos anos da minha vida Vampira Máscara é, mas do que foi mostrado até agora eu acho que se eu não gostasse tanto de Vampira Máscara eu não estaria tão interessado não, não estaria também talvez seja até um jogo mediano talvez seja eu acho sinceramente eu acho que eu acho que isso é uma demonstração ruim de ser uma uma parte com muito combate mas o pouco que eu vi que não é o combate eu achei maneiro, cara eu gostei do diálogo então, eu acho que a história vai ser boa isso basta? ele lembra um pouco aquele zero junk assim, de tipo não é muito polido mas ele tem coração sabe, de novo e eu acho que ele vai ser um pouco melhor também do que isso eu acredito que vai ser talvez um pouco não, eu acho que ele vai ser melhor também mas a questão não é essa a questão que eu não faço questão de que esse jogo seja um jogo que todo mundo jogue eu faço questão só desse jogo vender o suficiente pra sair o 3 não, eu acho que é assim e cara pra mim a parte que eu mais gosto do trailer desse gameplay todo é a parte final quando você chega quando o cara que tá jogando falha na missão que nessa demonstração ele tem que pegar uma informação lá e ele falha e ele meio que volta pra mulher que te dá a quest e claramente você meio que fecha um caminho um caminho pra você ali, entendeu? eu acho muito foda isso e deu pra ver que as coisas que você faz vão ter uma consequência boa sabe? mas uma pergunta dá pra você terminar esse jogo matando todo mundo no jogo? não não ah, entendi entendi a gente vai ter que fazer uma pausa rápido rápido aqui bem rápido vai lá vai lá vai lá vai lá a minha parte favorita é essa parte no final quando você completa a missão e você vê claramente você fecha um caminho pra você isso mostra que o jogo vai ter bastante reatividade com as suas decisões esse tem o Chris Avalone também? não lembro agora tem 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 a Cara Ellison eu gosto bastante dela sim, sim é, pois é então tem uma equipe foda o Brian Mitsuda que é o cara que fez também Cara Ellison é parente do Harlan Ellison? acho que não acho que não bom agora vamos dar uma acelerada aqui porque é muita coisa pra se falar Starman ser aquele estilo do Afortress parece ser maneiro no espaço eu não vi esse jogo esse é o do Afortress no espaço? isso achei bonitinho isso eu perdi essa parte parece ser bem legal vou passar alguns jogos aqui Shivalry 2 cara, não sei mais Shivalry já saiu aqui parece legal antes de ser o Mordhall mas saiu o Mordhall tá indo tão bem eu vou passar aqui os outros jogos que eu realmente não lembro direito cara como é que era Moseac esse jogo se chama Moseac mesmo? não, ele se chama Mosaic tá errado aqui tá errado aqui ah, o Mosaic é um de Moseac eu tava olhando errado obviamente é Mosaic é um negócio de puzzle não sei não sei o que ok isso quando eu vi que era puzzle eu já fechei logo Midnight Ghostsland é um que a temática é Cast Fantasma enfim é meio Ghostbusters esse negócio é e Unexplored 2 eu não lembro do primeiro jogo que era isso eu confundi com outro que é com ué, esse eu confundi com outro roguelike que você joga com o pessoal que só tem um olho só mas evidentemente eu tava errado então mudou muito do primeiro eu nem sabia que tinha um primeiro não conheço é aí teve o Mutante Yerzyro que é uma expansão do Mutante Yerzyro que é um jogo bem legal tipo eu já vi pouco mas eu gostei dele um XCOM mais focado na história assim, narrativa e tal parece ser legal o Conan tá, vou passando aqui vou passando aqui até o próximo jogo que eu gostaria de falar tá, o Griftlands Griftlands fala aí eu acho que alguém gosta desse jogo eu comprei o Griftlands ele vai ter um alfa agora não, calma, calma, calma a gente pulou não, pulei vários aqui ah, você pulou vários aqui sim, sim a gente pulou vários aqui o Griftlands, cara eu tô no hype mas porque é da Clay eu gosto muito da Clay eu acho que eles fazem ah, cara mas combate baseado em carta eu não tenho muito problema pessoalmente com isso eu não gosto de combate em carta multiplayer mas a gente tem exemplos recentes de jogos em cartas que são muito legais tipo o Slade Spire e o próprio ah, o Gwent do, o Gwent a campanha o Tronbreaker que, cara eu achei muito legal aliás faz coisas muito interessantes dentro da proposta dele então uma coisa que eu vi no Griftlands que me chamou a atenção é que você vai ter você vai ter como jogar as cartas mesmo durante diálogos então a carta não é usada só pra combate é usada também pra intimidação pra você conseguir extrair algo que eu pessoalmente achei muito interessante cara, eu gosto muito da Clay então, sei lá eu tô dentro eu já até comprei vamos ver a história parece legal é, ele vai sair hoje é dia 16 se eu bem me lembro no dia 18 ele já tá em Alpha na Epic Game Store e aí diz que no Alpha tem 80% do jogo mas eles querem fazer um fine tuning assim tipo, balancear melhor o jogo e mais pra frente deve sair o completo com mais coisas com mais personagens mas que já tem 80% do jogo vai sair eles estão chamando de Alpha não de Early Access mas o jogo tem uma campanha ou ele é tipo ah tá, ok aqui falou Alpha não, na verdade é 11 de Julho acabou de falar aqui no trailer 11, ok ok enganei completamente é, beleza olha Planet Zoo 11 de Julho não é o lançamento? 11 de Julho é o Alpha? não, não é Alpha Valiable Ah, ok então é isso mesmo Planet Zoo parece que tá muito bonito cara, o jogo parece divertido pra mim eu gosto dessas babaquices é, parece que tá bem legal eu vi um vídeo eu vi uma outra demo das desenvolvedoras mostrando o jogo e tipo parece que tá vou jogar o Thomas Coaster é muito legal, né, cara é, sim, sim o Thomas Coaster todos esses negócios de administração são legais é, quer dizer tem alguns que não funcionam tão bem todos, todos é e aí tem Shenmue 3 Shenmue 3 Shenmue 3 vai acontecer isso, né esse jogo vai sair eu acho estranho a gente tá vendo nesse mundo eu, como alguém que já pagou pelo Shenmue 3 em 2015 na noite da E3 da conferência da Sony não me sinto muito feliz, não eu me sinto eu me sinto duplamente não feliz assim, porque eu já esperava que o jogo não fosse parecer tão bom porque baixa verbo e tal mas tá um pouquinho pior do que eu imaginava mas é porque assim o que você esperava qual seria o Shenmue 3 ideal? é é porque o escopo não, calma o escopo do Shenmue 3 já era pra ser pequeno porque o Shenmue 2 termina com ele indo pra um vilarejo no interior da China então mas o problema era como eles iam fazer a história progredir dentro desse negócio do vilarejo da China e parece eles tão meio que forçando um pouco essa coisa de você ter free homing lá, sabe porque tipo eles dão a entender nos dois primeiros jogos que é um lugar que não tem nada tipo não tem não tem TV não tem energia elétrica os caralho e agora é um lugar que tem gacha por exemplo que você pode pegar bonequinho do Sonic então não sei tipo eu acho que eu achava que ia ser um jogo só um jogo só um Shenmue 3 uma continuação da história é porque só um Shenmue você sabe o que significa né dizer que é só que é só mais um jogo Shenmue não é uma coisa é só mais um jogo Shenmue mas assim eles tão fazendo um Shenmue 1 e 2 novos, sabe e aí eu fico mais e o fato de agora ser exclusivo da Epic Game Store não ajuda também não, então o que não ajuda nesse caso foi a forma é foda cara quando essa questão de ser de ser anunciado no Kickstarter que ia sair numa plataforma e depois não saia outra eu achava que ia estar na Shenmue eu comprei a versão digital de PC eu tô vendo se eu troco mas será que pra quem apoiou eles não mandam o código do Steam eles não vão mandar pro Steam e pior todas as outras vezes isso aconteceu que foi o caso do Phoenix Point e teve um outro jogo a empresa falou assim se você não tiver o que com isso a gente oferece o refund eles tão negando o refund das pessoas ainda no Shenmue 3 sabe, entendeu então assim, sabe então é triste porque isso acaba dificultando a vida de quem vai criar agora um Kickstarter as pessoas perdem confiança isso queima um pouquinho o filme do Yu Suzuki até não, eu não acho que queima do Yu Suzuki eu acho isso foi uma decisão que passou por ele cara, se você acha que passou por ele às vezes ele nem sabe o que que é o que que é Epic Game o Suzuki tá 70 anos fazendo o jogo eu duvido eu acho que é um daqueles jogos que cai naquele buraco de tipo ah se você se você fizer um Shenmue Shenmue demais ou seja só mais um Shenmue ela vai ficar ah, mas é só mais um Shenmue e se você tentar se você tentar não, cara vou repensar aqui algumas mais coisas vou pegar o conceito de Shenmue e trabalhar em cima pra criar algo novo aí o pessoal também não quer que foi o buraco que o Tim Schafer caiu com com o Double Fine Adventure né que ele falou sabe mas o problema também é que mesmo pras pessoas que doaram é sempre foi um negócio que não teve muita firmeza porque o Yu Suzuki tava trabalhando com o povo de Mônaco e era uma empresa que nunca tinha feito um jogo e tudo bem eu tô surpreso que esse Kickstarter aconteceu e o jogo vai ser lançado pelo menos ele vai ser lançado eu achei que esse Kickstarter tinha toda a cara e ele rolou de boa pelo menos o jogo vai sair não teve nenhum atraso mas parece que tem uma coisa administrativa que não tá 100% eu acho que vale a pena e às vezes você pode se surpreender pode ser eu prefiro eu prefiro eu prefiro eu prefiro ser pessimista e ser surpreendido do que ser otimista e ser decepcionado assim eu sinto que pra mim eu nunca joguei os originais eu não vejo muita coisa pra mim sim não tem mas pra galera que jogou o original não, deve ser legal sabe é tipo continuidade de uma história que você achava que você não queria ver continuidade pois é eu acho maneiro eu acho maneiro que isso esteja acontecendo e que vai dar certo agora se o jogo vai ser realmente assim eu já passei por isso numa outra rapidinho num caso parecido que era uma série que eu amava muito e fizeram o kickstarter e continuaram que foi o The Longest Journey que eles lançaram saiu o The Longest Journey aí saiu o Dreamfall e aí rolou um kickstarter pro Dreamfall Chapters que seria um jogo de episódios que iria fechar toda a história entendeu e aí o cara fez e assim eu fiquei decepcionado assim foi decepcionado todo mundo o jogo saiu terminou fechou a história e assim não é que tenha sido ruim porque claramente os caras fizeram o máximo que eles podiam só que uma parte de mim foi assim cara era melhor não ter feito nada sabe entendeu por pior que seja por mais horrível que seja sabe tipo foi um puta desperdício de energia dos desenvolvedores da gente jogando o jogo foi um lançamento super sofrido dividido em simpátios na última parte eles já não tinham dinheiro nenhum pra lançar porque o jogo já tava sangrando dinheiro assim foi até a Funkon por isso que eu fiquei feliz com aquele último jogo que eles lançaram aquele Drogger né que tá é da Funkon né é tipo tudo noruega é noruega tem eu acho que me deixa feliz de forma geral pra esses jogos de forma geral todos que eu apoiei no Kickstarter foram bem uma exceção talvez do Shadowrun Returns que na época eu achei meio pô isso aqui porque eles pediram 200k aí eles fizeram 700 aí eu fiquei como cara vai ver uma parada fantástica e não foi mas aí as sequências porra as sequências valeram a pena e as sequências nem foram Kickstarter nem foi Kickstarter o problema do Shadowrun Returns é a história mesmo e mais assim segunda metade da história talvez eu tava esperando algo um pouco maior que é uma história de 6 7 horas a história é bobinha mas Dragonfall é incrível então valeu a pena mas o Dragonfall é um dos melhores RPGs de PC exato então meu ponto é meio que assim quando eu apoio esses caras eu até hoje apoiei eu de forma geral fui nos caras bons eu acertei quando eu apoiei eu apoiei o The Banner Saga eu apoiei o eu também apoiei The Banner Saga Darkest Dungeon eu apoiei o Shadowrun também apoiei é que tem alguns apoios que eu coloco que eu boto só um dólar pra eu poder ficar recebendo os updates cara eu geralmente eu geralmente boto 60 é quando eu quero que aconteça muito eu apoiei o como que é o nome dele aquele RPG aquele RPG que teve umas polêmicas em volta dele também enfim de forma geral o que eu achei legal de apoiar esses caras é que as vezes o projeto saia mas porra não era tão legal mas a sequência deles então quem sabe a sequência eu achei muito claro é não sei se vai ser esse caso até porque eu acho que esse está tem muito assim numa dimensão maior tem muito a ver com esse do The Longest Journey é o Kingdom Come que eu apoio também lembrei agora ah sim Kingdom Come eu botei dinheiro ficou legal não gosto sim bem acima do que eu esperava sim isso aí realmente foi graças a você que eles vieram pro Brasil depois na BGS e eles me apresentaram adeus na BGS foi legal o modo verso vermentar é muito maneiro igual o versos do Left 4 Dead agora eles fecharam o 5 litros que está mais parecido ainda o Left 4 Dead vou avançar vou avançar aqui as coisas AutoChez exclusivo pra Epic Gaming que isso é uma coisa muito bizarra a gente tem que comentar eu não entendi o que aconteceu ali cara o que é a gente que falou que os caras iam ajudar eles não, não, não o que aconteceu foi o seguinte a Valve recentemente algumas semanas atrás eles fizeram um anúncio dizendo que eles tiveram uma conversa com os desenvolvedores do AutoChez e eles chegaram na conclusão que faria sentido cada um seguir um caminho separado mas eles ofereceriam toda a infraestrutura pra eles pra eles poderem levar a progressão do jogo pro novo jogo pro jogo deles e tal e inicialmente aparecia assim que ia ser um jogo mobile ele foi anunciado como um jogo mobile e a Valve anunciou que eles iam fazer a versão deles do AutoChez que é o tal do Dota Underlords que já está registrado e tal e vai sair só que aí eles anunciaram agora que vai sair na Epic Game também eu não sei o quanto que o Gabe Neal sabia disso mas algo me diz que ele não ficou muito feliz não com essa história agora vai ser uma competição direta acho que mexeram num vespeiro com esse jogo mas assim historicamente o dono do conceito não acaba sendo quem fica com a com a com a palavra com o melhor pedaço com o melhor pedaço digamos eu queria dizer outra palavra mas enfim aconteceu isso com o Dota aconteceu isso com é com o Dota é verdade o Ice Frog foi pra Valve ele vive bem ele não é o LoL agora mas enfim mas é o Dota 2 que também não é como se fosse mas é o Dota 2 eu ia falar a mesma coisa do Brian Green o Player Unknown que ele não é ele não fez o Fortnite mas ele fez o PUBG o PUBG ganha bem eu acho cara eu não sei se são bons exemplos são duas pessoas que claramente se deram muito bem mas eu acho que vai ser a melhor coisa eu acho que vai ser tipo mesmo que o autochess do criador não dê certo ele vai viver bem porque ele fez se bobear um gênero então sei lá na verdade o autochess não foi feito ao contrário de todos esses mods agora tem que entender uma coisa não foi tipo uma pessoa que fez o autochess foi uma empresa chinesa que desenvolveu esse mod nunca foi tipo nunca foi tipo um mod é que é bem diferente do que é tipo Player Unknown que é um cara é uma empresa que tipo se organizou como isso entendeu eu acho que ganhava o dinheiro sim já tinha microtransação dentro do mod já tinha tudo foi um negócio muito louco eu acho que quando você tem um negócio desses assim a comunidade acaba se espelhando muito na pessoa que balanceia o jogo que o balanceamento é a parte mais importante enfim a gente já viu o que é importante enfim dá pra falar muito sobre isso a gente não pode falar muito é bom cara eu acho que basicamente seguindo aqui não tem mais nada pra falar vai ter uma última expansão de Terraria até Linlais até Linlais é importante até Linlais parece ser muito foda do criador do Her Story e tal é o Sam Barlow é é e vai ter vai ter gente famosa e vai ter gente do Westworld e Terraria vai ter o último update o Genesis o Genesis Noir é legal também cara eu joguei ele na Ludo na Hakon que teve no Steam não foi esse o nome e ele é tipo um musical o que é curioso a gente não vê muito isso nos videogames ele é um musical e você cria a própria música de uma forma muito interessante é muito diferente eu vi o criador desse jogo no Giant Bomb cara no Bombcast parece ser bem maneiro o jogo cara é muito legal é muito viajado é muito diferente é muito legal cara muito legal parece ser bem legal mesmo cara mas em geral só pra gente falar um pouco da conferência que a gente entrou direto nos jogos aqui foi boa né cara a conferência do PC Game Show eu gostei você achou cara eu achei chato demais ah cara gostou o jogo que mais você quer é muito chato a última eu achei que foi mais interessante você acha que faltou jogo bom o que é cara eu acho a conferência eu não tô falando de jogo tô falando da conferência em si sabe é a gente tá falando da conferência eu achei sem ritmo pra caramba muita fala muita falação demais demais eu só quero ver o jogo forma geral eu não achei a qualidade dos jogos nada que você falasse porra no passado teve o Yakuza no PC sabe caraca que maneiro e tal nesse foi tipo ah porra por exemplo Vampire eles mostraram Vampire nessa 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 conferência cara mostraram nada novo sabe aí numa outra conferência pós E3 eles mostraram um monte de coisa eu fiquei cara e aí essa conferência eles fecharam não tá aqui mas eles fecharam com Baldur's Gate cara os caras ficaram 10 minutos falando nada novo não tinha nada pra mostrar Baldur's Gate foi totalmente isso cara é um jogo é um jogo que claramente é por isso que é meio foda anunciar o jogo muito cedo que é muito engraçado eu vi eu vi muitas entrevistas da Larian Studios eles basicamente eles não falam nada sobre o jogo porque eles não podem falar muita coisa acabam repetindo a mesma coisa várias vezes e tal só um jogo que a gente pulou que eu acho que é digno de nota é esse Valfaris aqui que quando eu tava vendo eu tava pensando caralho isso é muito jogo de Mega Drive só que feito hoje em dia e esse jogo parece muito rock and roll e muito Doom e muito foda sonora de metal eu achei maneiro eu gostei dele é besta mas eu gosto desse tipo de besta é porque eu não gosto muito do último jogo deles eu não vou lembrar o nome agora mas o visual é bem parecido com esse quem são eles? esqueci o nome dele do último jogo deles mas enfim mas tá legal tá legal mesmo foi mostrado tá legal é mas assim eu tava empolgado mas agora que o Ricardo falou eu não tô mais eu acho eu acho que mas eu gosto da PC Gaming Show é um momento assim que você pode você sabe que não vai ter nada de muito incrível acontecendo dá pra dar uma relaxada é um momento pra respirar assim e ver uns jogos enfim uma coisa interessante do Valfaris é que tem demo né no Steam ah tem demo pode jogar demo meu medo é só de ser de ser o novo Death's Gamage mas enfim é eu também senti uma vibe que tem um potencial pra isso é tem vamos ver se não Ubisoft Ubisoft foi eu tenho uma coisa importante pra perguntar sobre Ubisoft no final da nossa análise da Ubisoft tá bom engraçado tá bem fora de ordem aqui porque eu tenho certeza que a primeira coisa que eles mostraram foi o Watch Dogs Legion eles abriram com o Watch Dogs Legion a conferência começou bem pra caramba inclusive começou muito bem cara inclusive o Watch Dogs Legion é talvez seja o jogo que eu tô o jogo novo que foi mostrado que eu tô mais empolgado e e tem uma coisa que é muito legal que que é que a gente tá vendo do que eu achei do Watch Dogs é que é que teve muita demo muita demo que foi demo de demonstração eles deixaram a galera jogar não foi uma demo hands off então assim o pessoal tava tava jogando assim sabe todo mundo que jogou falou cara o sistema de recrutar NPC incrível funciona mesmo assim obviamente ele funciona nesse modelo de demo que você joga o pessoal parece que jogou 45 minutos é uma hora então jogou bastante do jogo assim sabe mas todo mundo que jogou ficou muito impressionado com a parada assim sabe e é genial cara essa parada de você recrutar as pessoas assim quero saber quando que eu vou jogar quer dizer a gente já sabe mas eu quero saber disso e quando eu estiver jogando sim eu achei algumas coisas muito legais nesse jogo do tipo você não necessariamente precisa morrer né porque quando você morre você vai pra outro personagem você pode tipo se entregar e isso vai criar uma missão pra você ir lá buscar a minha parada com esse jogo foi cara primeiro eu gosto muito de Hot Dogs eu acho Hot Dogs 2 muito bom apesar de um ser extremamente problemático eu não gosto muito daquele jogo mas Hot Dogs 2 é muito legal acho legal que é a franquia da Ubisoft que eles não tem medo de colocar o pé são jogos super políticos ao que tudo indica esse Hot Dogs Legion que é o mais político de todos exato assim o 2 é bem político cara mas Brexit é um assunto sensível tipo agora é então a parada é que o 2 logo de cara você encontra um personagem que ele é um senador mas ele é trans então já começa a tratar com a história dele os personagens são negros então fala um pouco da eles traçam comentários sobre como negros são tratados no Vale do Silício qual o lugar deles lá esse vai ser o jogo que todo mundo vai falar ah não gostei desse jogo porque ele é muito lacrador não ele estreia o vídeo político você está falando do Legion já estão falando fortemente sobre isso assim não é que vão vão falar já está já está sendo falado muito o que eu acho legal cara em especial a partida do 2 é que ele tem algo a dizer sobre isso tudo sabe que não necessariamente é algo que você vê ecoando na internet de um falar e outro repetindo repetindo não cara até por você ter os personagens jogáveis ele te traça ele consegue traçar uma ideia ali do que é aquilo ali que você está vivendo como o político interfere na vida daqueles personagens e ele faz comentários de uma forma jogável muito legal joga em Watch Dogs 2 mas sobre o Legion cara eu estou ficando muito animado para jogar Watch Dogs 2 e isso é muito desagradável porque esse é exatamente o único momento nos últimos sei lá um ano que eu não estou com Watch Dogs 2 ele estava baratinho outro dia no Steam vamos ver se eu compro ele vai ter que começar no Steam daqui a uma semana é muito legal o Legion eu fiquei assim pô beleza mas como que isso vai funcionar sabe você pode me controlar e aí eu lendo um pouco alguns previews eu vi que eu acho que eu estava mais animado antes de entender como ele vai funcionar vocês querem que eu diga querem que eu talvez acabe um pouco o ânimo de vocês sim sim pode falar eles falam que porque eu fiquei cara beleza eles falam cada personagem tem meio que suas habilidades próprias etc e todos eles são dublados e a história continua de acordo com o personagem eu fiquei caralho como eles fizeram isso sabe então o cara falou que basicamente são 20 dubladores diferentes e que as dublagens realmente modificam de acordo com a personalidade geral do seu personagem só que ao que tudo indica essas personalidades são traçadas de acordo com uma classe que você tem de cada personagem então você tem uma classe espião que ele fica invisível a habilidade principal dele tem um que entra atirando pra caramba e tem um hacker né então tipo eu já consigo enxergar ah beleza ok então cada personagem eles vão se dividir entre essas três classes e o que eles vão ter de único realmente são os traits são três classes só? são três classes são três classes ah entendi não mas eu não acho que seja a classe que vai definir a personalidade dele você acha que vai ser a personalidade? não não é sabe por quê? porque quando você eu já vi como é que são traçadas quando você recruta você escolhe a classe do personagem ah legal entendeu então acho que não vai ser não vai ser a classe assim eu só acho que isso desmontou um pouco na minha cabeça o quão único esses personagens poderiam ser e eu sei que isso é possível é a gente sabe que vai ter um limite essa não é magia em algum momento a gente vai ver esse limite é uma ideia muito boa a ideia é muito interessante mas de qualquer forma mas então teoricamente o jogo pode ser terminado com outros personagens essa é a ideia você precisa de um de cada tipo não necessariamente ele diz que não tem um personagem único desde o início sabe você pode terminar de jogar com um personagem só eles falaram isso você cria um cara e vai até o final com um só entendeu é porque não necessariamente você precisa morrer você está em uma situação de vida ou morte você pode se entregar isso é bem legal eu gosto essas coisas são legais que elas criam coisas tipo o Valkyrie Crônicos por exemplo tinha personagens únicos mas ele fazia isso também que é a coisa de você começar a se apegar a um personagem de videogame dependendo da performance dele ao longo da história sabe isso é muito foda antes de vir aqui de gravar isso aqui eu estava jogando aliás muito legal a expansão nova do State of Decay 2 que saiu porque eles adicionaram está jogando já? estou jogando eles adicionaram uma campanha que é passada no mapa do State of Decay 1 e tive uma campanha com história mesmo você não é aquela coisa de ser aquela coisa gerada aleatoriamente sabe mas dá para ir direto para essa campanha? dá é totalmente diferente você clica lá no menu e vai direto e assim e o State of Decay tem isso você se apega ao personagem aconteceu isso hoje o personagem morreu de uma forma muito estúpida muito escutida o State of Decay também tem auto-table o cara morreu acabou sabe então tipo isso é muito manejo você se apegar ao personagem mesmo que o State of Decay é super arcaico os caras tem várias falas repetidas e tal assim claramente o sistema do Legion é muito mais avançado mas assim o legal completo completo não, não você ia falar isso mas é que obviamente isso tem um limite vai ter um limite da magia é porque a gente geralmente vê desenvolvedores independentes engajando com esse tipo de sistema a gente não vê triple ways fazendo isso então o que eu estou interessado em ver no Hot Dogs Legion é que isso tem um enorme potencial para essas narrativas emergentes histórias que são criadas ali no mesmo momento e se eles conseguem entregar essa narrativa emergente mas também story driven cara eu acho que sim fantástico é isso eu estou muito curioso para entender isso como é que funciona pelo que eu entendi parece que você vai ter vai ter uma campanha de main quest eu quero entender exatamente como é que o jogo começa como é que é o seu primeiro personagem você é organização será que é isso talvez na verdade você não é a pessoa você é a organização entendeu então não sei como é que é mas assim em relação ao lance da lacração a galera ficou puta porque o Rage tinha cor rosa pois é claramente por conta das feministas cara então assim até aí até aí assim só para dizer assim porque a loucura tem as vezes tem louco tem louco de todos os lados sabe teve uma galera que ficou puta no cyberpunk de 2017 porque por causa da cor amarela da caixa também que é muito associada com a extrema com a extrema direita não estou querendo comparar uma coisa pelo amor de Deus não estou querendo botar equivalência mas é que cara existe um nível tem uma esteria massa que é muito louco vamos conversar sobre isso gente não não foi isso mas assim cara eu acho assim talvez realmente esse Watch Dogs 3 não tenha uma história tão foda por causa disso mas só a ideia de você ficar revendo as cenas com vários NPCs diferentes com o cara que você encontrou não e tem um negócio muito maneiro você pode só fazendo a missão aí você vê um guarda de segurança do inimigo eu gostei desse cara eu vou recrutar esse cara você vai lá recruta ele e por exemplo se ele fizer parte da organização ele pode se infiltrar mais facilmente dentro daquela organização entendeu a simulação dos caras é muito louca eu estou curioso para ver como isso vai funcionar na prática tanto porque para recrutar parece que tem uma missão que você tem que fazer são várias missões no demo pelo que eu entendi eles apertaram um botão mágico que é só para esse demo que você só precisa fazer a última missão para recrutar mas pelo que eu entendi isso o cara não gosta porque cada personagem tem uma afinidade com o DedSec que é pequena grande depende do que ele faz e tal e aí você tem que fazer várias missões e tal e por exemplo vamos supor que o cara quando você clica no personagem você mostra os relacionamentos isso é muito mais para quem curte essa coisa de emergência o jogo tem potencial e assim vamos supor que o cara tem uma namorada vai para sei lá namorado de fulano de tal aquela pessoa é uma pessoa real no mundo e se você por exemplo matar ela para atropelar ela ele vai ficar muito puto com o DedSec e não só isso foi o desenvolvedor falando não só isso como ele vai visitar o túmulo da namorada que você matou por um tempo e depois de um tempo ele pode ou não começar a namorar com uma outra pessoa começar a date com uma outra pessoa é tipo é tipo o sistema do Nemesis mas aplicado em larga escala sabe exatamente e eu acho que o sistema do Nemesis é uma coisa que é uma comparação boa foi a última vez que uma empresa tipo o Way tentou trazer uma mecânica extremamente inovadora assim para um jogo para um jogo desse eu ainda acho até hoje o sistema de Nemesis a coisa que faz para mim o Shadow of Moth ser um dos meus jogos favoritos da década e de fato ter jogado Shadow of War até o final que é uma coisa que quase ninguém fez porque é um saco o Shadow of War depois de um tempo eu não gosto muito do jogo mas assim a intenção está lá eu gosto da intenção eu gosto do que eles estavam tentando fazer eu gosto muito desse conceito da proceduralidade disso é muito interessante é muito interessante mas é cara assim eu estou muito animado e aí antes da gente continuar mas eu achei que ia sair esse ano eu achei isso meio louco é pois é vai sair em março vai sair na mesma semana que vai sair Final Fantasy 7 remake olha que merda tipo 3 dias antes 3 dias antes isso é coisa de filho da puta pois é também acho sendo que março tem um outro jogo o Vampire vai sair em março ainda não tem data ainda tem o potencial de tipo em uma semana a gente sair Cyberpunk Vampire vai um Final Fantasy 7 remake assim pra se eu puder aliviar vocês um pouco eu acho que eles vão adiar o Final Fantasy 7 até lá é tem uma chance isso acontecer é possível ó peraí tem uma grande chance de Cyberpunk ser adiado também o 2 e 3 foi adiado mais de uma vez para com isso para com isso que eu não aguento isso não não aguento cala a boca vamos encarar a chance disso acontecer o senhor cala a sua boca foi muito boa o Totoro o Totoro já colocou o cronômetro eu só preciso viver mais isso se tiver que viver mais que isso já estragou eu acho que enquanto eu falava ele contemplou a possibilidade que eu sou puta que pariu é que o que eu acho que aconteceu é que na verdade ele já foi adiado uma vez pelo menos ele já foi porque realmente como o Diego falou parece que a intenção do jogo era sair esse ano eu acho que o que eles queriam mesmo no mundo ideal era mandar uma da Bethesda tipo chegar assim Cyberpunk vai estar disponível 7 de novembro para deixar todo mundo maluco só que obviamente eles não conseguiram chega de falar de Cyberpunk pelo amor de Deus antes da gente continuar a falar dos jogos da Ubisoft eu queria falar sobre uma coisa aqui não sei se vocês passaram por isso também na live na live lá do na notibilidade que é cara eu não consigo entender muito esse sentimento tão forte de ódio que a galera tem com a Ubisoft sabe tipo do público assim cara eu não sei o que que a Ubisoft fez que feriu tanto tantos os gamers assim sabe acho que a coisa do Assassin's Creed e o que eles fizeram com a série trouxe muita hostilidade eu acho que assim eu acho que pra mim o ponto baixo que é o que geralmente a galera fala foi o Watch Dogs 1 e o The Division 1 isso aí foi o que traumatizou a galera forte que foi foi o lance do downgrade do downgrade que é isso que a galera fala que tudo é o Ubisoft o problema da Ubisoft é isso é jogo bugado e downgrade eles prometem coisa que não vai ter entendeu e tipo é muito louco acho isso besteira não mas é o que a galera tipo é muita gente que fala mas a galera é boba a galera sim sim eu entendo eu sei disso é que eu queria entender um pouco porque isso acontece tanto até pra quem tá ouvindo no nosso chat eu acho que não teve ninguém assim assim eu admito que eu já me interessei mais pelos jogos da Ubisoft hoje não são cara eu acho ela já foi lá atrás quando pô lá atrás na época do Prince of Persia do Splinter Cell o que eu tava falando na conferência é que a Ubisoft parece que ela preza muito por fazer um jogo seguro um jogo que vai vender não precisa ser um jogo eu não acho que nem a questão de vai vender porque eu não acho que seja essa questão mas eles eles não eles eles têm os padrões deles assim que eles que eles claro que é pra vender mas é que eu não digo seguro não sei exatamente mas fala eles não tentam eles não tentam exceder em nada eles não tentam ser os fazer um jogo com uma história muito foda eles não tentam fazer um combate muito foda eles fazem tudo mais ou menos tudo o que eles fazem é mais ou menos é bom é competente dá pra jogar eu entendo que eles não querem eles podem até um dia ser eles não tem é o que eu falo que eles não tem intenção de fazer o jogo do ano eles tem intenção de fazer jogos muito bons e bons só que sem pode ser se um dia acontecer mas eu só ia falar que tipo ultimamente eles têm mandado bem cara tem eu acho que só o Far Cry 5 foi um jogo que eu acho que foi ruim eu terminei e gostei assim é tipo eu acho que já se for olhar assim realmente foi muito ruim esse momento foi não eu acho que o momento The Division e o Watch Dogs foram jogos que lançamento The Division um foi era muito bizarramente ruim e teve um downgrade forte que eu acho que afetou muita gente graças a isso que hoje em dia a gente tem essa porra que só fala de downgrade de qualquer coisa que é mostrado mas era uma estratégia vai era uma estratégia era uma estratégia pelo menos é uma coisa que já não existe mas é uma coisa que a galera aprendeu hoje em dia o pessoal aprendeu que isso não dá mais certo com vídeo no Youtube a galera vai escrutinizar cada detalhe do que foi demonstrado mas sei lá eu acho que esse Watch Dogs Legion é um exemplo de um jogo que cara desculpa mas é muito diferente aquele gameplay que foi demonstrado do Watch Dogs que era só um vídeo você nem via a pessoa controlando do que o que está sendo demonstrado nesse Watch Dogs Legion que eles estão dando o jogo na mão dos jornalistas para jogar é o que a gente estava falando que eles davam na mão é, pois é sabe, gente não vai ter downgrade nesse nível era o que a gente estava falando de vertical slice no vídeo anterior é um negócio que é complicado demais é porque eu acho que às vezes não daria para chamar é vertical slice o caso do Watch Dogs mas assim ali claramente podia ter sido tudo viajado tudo montado até além do que eu mas enfim bom dito isso a conferência foi muito ruim então só só para deixar bem claro teve coisas que me deixaram interessado na verdade acho que teve coisa duas coisas teve essa mas quais são as duas coisas não, não vamos passando aqui vamos fazer na ordem a gente vai chegando lá aqui Mythic Quest que é aquela série para o serviço de streaming da Apple essa foi uma coisa você gostou mas o que isso tem a ver com a Ubisoft mesmo? não sei importa? então a galera achou que a Ubisoft estava fazendo um jogo de mentira que vai aparecer no seriado não, acho que não eu acho que vai ser só a série mesmo eu não entendi o que tem a ver é verdade com o que tem a ver com a Ubisoft agora parando para pensar não sei é produzido por eles pode ser que é isso pode ser produzido e tem o cara do It's All We Sane em Philadelphia que eu acho que é uma série muito engraçada e muito ruim eu nem achei tão engraçado eu achei o conceito eu achei o conceito meio estranho da série eu entendo que é legal mas até para a gente que curte videogame eu pelo menos achei um conceito um pouco estranho imagina para quem não curte videogame o que vai achar de essa série se você visse essa mesma série só que na verdade esse mesmo cara fosse careca e ele fosse uma versão fictícia do David Cage não, eu entendi sim eu entendo você acha que ele precisa ser mais próximo que é uma piada muito específica eu estou falando como o sucesso da série desculpa ninguém vai entender isso as mesmas a gente entender não significa sei lá o meu medo é virar o novo Big Bang Theory porque acabou não tem nenhuma chance fica tranquilo fica tranquilo não tem nenhuma chance de virar ele falou de Call of Duty eu já joguei esse jogo isso seria ruim isso seria ruim tá aí teve Rainbow Six Siege eu não acompanho nada do Rainbow Six Siege que foi estranho que mais aí teve Tom Clancy o Breakpoint que teve o cachorro teve o cachorro foi a melhor parte é teve o cachorro no palco e foi o John Benetal que foi lá no palco também conhecido inclusive a galera problematizou o cachorro o cachorro o cachorro não estava à vontade no palco teve gente dizendo que foi dizendo não teve gente no chat tipo nego puto no Twitter eu queria dizer eu queria dizer que eu sou o cachorro não confortável no palco entendi o cachorro estava sentadinho bonitinho tudo bem claro que ele te assustou quando a galera bateu o pau mas gente porra sabe mas ele estava muito de boa assim sabe vem cá fala de uma coisa muito importante eu estou falando do cachorro da E3 logo depois teve Seaton Clances Elite Squad calma deixa eu voltar um pouquinho deixa eu voltar no Breakpoint porque eu assisti alguns gameplays do Breakpoint e eu acho que vai ser um jogo legal de se jogar ele parece estar bem melhor do que o do que o Wildlands eu sinto uma vibe um pouco Borderlands nesses jogos por que? ah cara você vai fazendo missão vai dando tiro com os amiguinhos e aí você está interessado pode ser mas o que é maneiro nesse é o lance de survival que tem é porque o Borderlands também é muito é muito a coisa da pornografia de equipe de você conseguir equipe melhor e você trocar sabe ok é Borderlands Borderlands isso é Borderlands mas é isso que não tem no Breakpoint eu acho tem? não tem? acho que não tem skill não você pega é mais mas não o o Breakpoint é muito gun porn no estilo de arma real assim de você pegar esse sniper e botar essa mira aqui entendeu ele tem um pouco nesse sentido mas é mas ele tem um lance de survival também entendeu tipo de você de você se ferir você tem que parar pra se curar você tem que fazer seu acampamento e tal parece ser legal parece ser essa não tinha antes tinha? não tinha não não tinha nada disso é interessante é é assim não morri de amores mas isso também é interessante e é um jogo que sai esse ano também né olha só acho que de todos os últimos jogos que a gente viu esse é um que sai em setembro sai em que mês? ah setembro não não mentira acho que é o beta que é em outubro que sai em setembro vai ter um beta mas enfim tá perto né disso aí né é Tom Clancy Elite Tropa de Elite então isso que é o bizarro esse é um jogo que tem o nome do Tropa de Elite em inglês e tem uma personagem do Bop nesse jogo é pois é porque já tinha no coisa né no Rainbow Six no Rainbow Six já tinha no Cid já tem no Cid sim tem tem os brasileiros que estão do Bop será que também tem um cinematógrafo que fala muito besteira? não sei é enfim é bom Just Dance for Honor vou passando aqui então esse Rainbow Six Quarentine é uma campanha de de co-op do Rainbow Six eu acho que é que ninguém pediu que ninguém pediu mas está aí esse foi o que todo mundo achava que era outra coisa o que as pessoas achavam que era? então aparentemente é Zombie U 2 Zombie U 2 é eu nunca eu não achei nunca passou pela cabeça que ia ser Zombie U 2 eu estava eu estava extremamente sem acreditar que Zombie U 2 estava acontecendo e aí estavam falando que não ia ser Zombie U mas ia ser Zombie 2 tipo 2 antes era U agora é 2 mas aparentemente é uma coisa agora no Ubisoft se você quiser desenvolver uma nova franquia você tem que dar o nome de uma franquia que você já conhece o que é tipo ah isso aqui vai ser um jogo diferente então porra mas isso aí será que não encaixa no Rainbow Six que a gente tem aí? lembrando que o nome do jogo é Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine entendeu? o jogo já é tipo a terceira coisa se o Quarantine de repente virar sei lá uma campanha uma outra coisa o jogo pode se chamar Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine sei lá o Undersea por exemplo eles vão pra baixo d'água então vai ser o 4 nome seguido o 4 se fixo pra quem está vendo esse vídeo algum de vocês falam no comentário se você já leu o livro do Rainbow Six e se você ver tudo isso você pensa caralho eles estão matando a franquia tipo a história não tem nada a ver não sei o que isso é uma preocupação pra vocês ou pra vocês foda-se? cara o Tom Clancy's já morreu há muitos anos atrás o Tom Clancy's já morreu até né mas o filho dele claramente sabe ganhar muito dinheiro porque o filho dele que administra os nomes associados eu achei só um pouco triste porque eu acho que ninguém quem curte o Rainbow Six ninguém estava pedindo por isso a galera queria tipo o multiplayer parece ser muito legal mas cara o Vegas é animal sabe tipo qualquer coisa que voltasse a pegada tática single player a galera ia amar mas não vamos num jogo enfim mas só pra deixar bem só pra você explicar eu acho que você não acompanha muito o Rainbow Six Siege né o Quarantine foi um mod que teve no Rainbow Six Siege durante o tempo eu acho que foi tipo foi um evento temporário que vai virar um jogo acho que é isso pode estar errado eu acho que você foi meio passivo agressivo com o Ricardo não não imagina aí imagina esse imagina foi muito passivo agressivo é de Day Vision 2 é só um vai ter coisas novas quem diria um jogo da Ubisoft que vai ter mais conteúdo mas é só uma lembrança que eu quero voltar a jogar Day Vision 2 que o pessoal diz que é legal só é legal ver um jogo que saiu esse ano recebendo conteúdo diferente de ontem caralho caralho o ontem não foi nem mencionado pela EA acho que a gente esqueceu de falar sobre isso foi mole chegaram a falar durante dois minutinhos naquele evento ah teve mas foi muita vergonha não assisto não assisto e aí teve e aí teve essa coisa muito bizarra que esse que eu fiquei muito decepcionado não que eu tivesse interessado mas eu achei muito louco esse Uplay Plus lá né que vai ser o o Game Pass da Ubisoft que eu achei tipo muito inexplicável o que eles estão fazendo com isso sabe eles vão cobrar 15 dólares pra você ter acesso aos jogos da Ubisoft e cara é muito caro esse 15 dólares é mais é mais caro que o Game Pass é mais caro que o EA que o Access Premiere a Ubisoft não tá com uma biblioteca recente assim eles tem bastante jogo eles tem bastante jogo mas não bastante jogo bom 15 dólares é muita coisa é não eu nem acho a única coisa que é diferenciar entre AI é que você vai ter acesso a todos os DLCs de todos os jogos mas a maioria dos DLCs de Ubisoft hoje em dia são grátis mesmo dos jogos novos eu acho muito difícil de pegar o Uplay é um nome que especialmente pra quem joga no PC só de você ouvir o Uplay você já fica ai meu Deus do céu lá vem eu discordo porque eu acho que o Uplay depois do Steam é o melhor é o melhor aplicativo eu acho porra eu acho até hoje horrível enfim eu tive uma experiência recente com o Play horrível eu acho que atrás do Steam pra mim tá o God Galaxy que inclusive vai ser o 2.10 pra ser a melhor é que também os outros são muito ruins a Epic Game e o EA e a Orange são horríveis mas assim só uma curiosidade sobre o Uplay que a gente não falou do Stage graças a Deus a gente já falou coisa demais você percebeu que eles anunciaram que o Uplay vai estar disponível pro Stage só que aí tem a loucura porque pra você assinar o Stage você tem que pagar a assinatura do Stage então você tem que pagar uma assinatura pra poder ter acesso pra poder pagar a outra assinatura vai dar certo vai dar certo vai deixar vai deixar Roller Champions eu queria ter jogado eu ia comentar isso teve um beta aberto que eu não lembro de ter sido anunciado e a gente não jogou eles anunciaram na hora só que foi só até dia 15 aí eu voltei dia 15 voltei dia 14 eu também não cheguei a jogar eu achei engraçado que todo mundo falou que esse jogo é tipo um Rocket League e é engraçado porque é basicamente um Rocket League de pessoa só que o Rocket League já era uma proposta que era ao invés de pessoa carros agora a gente está invertendo a gente está achando que o carro é a base e a pessoa é o adicional é é isso é isso desculpa não não viajei muito não é isso é isso porque tipo daqui a pouco a gente vai estar fazendo um Rocket League com pessoas é futebol basicamente não mas o Heitor cara falou que isso é baseado num esporte que existe tem um filme tem um filme não 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 existe o Roller Derby é um esporte porra é isso eu não sei mas enfim é isso a galera é uma corrida você tem que dar a volta e fazer um gol não isso existe mesmo tem time aqui no Rio mas eles dão super pulos não não isso aí você pode bater todo mundo correndo não é bater mas é bem você empurra você empurra as pessoas é bem físico o esporte eu tenho um amigo a minha que faz aqui no Rio que não é muito difícil é e aí teve aquele God's and Monster que foi o último jogo pra fechar o jogo surpresa da é não tem muito o que dizer né é isso é tipo um Zelda eles mostraram o jogo esse jogo a portas fechadas né ah é teve isso eu não li nenhum ele é um Zelda mesmo é então o que o que os jornalistas que viram o jogo em movimento falam é que inclusive conversaram com a equipe de desenvolvimento primeiro é a mesma equipe de desenvolvimento do Odyssey né que achou tão interessante aparentemente exatamente o mesmo pessoal que achou tão interessante como eles estavam explorando ali a parte mais fantasiosa no Odyssey que eles decidiram criar esse jogo diz que é cara extremamente inspirado em Breath of the Wild mas ele vai ter algumas diferenças tipo skill tree e essas coisas que a gente geralmente vê em jogos da Ubi então ele vai pegar ele é o Odyssey com o estilo próprio ele se desprendeu do Assassin's Creed basicamente me pareceu um pouco pra mim cara tá dentro eu gostei bastante porque o Assassin's Creed tava indo por um caminho que realmente assim não era muito o que a série era sabe começar a ir muito pro passado assim não tô falando que é ruim eu acho que mudou bastante mas eu acho que é o que é o que é o que vai continuar sendo eu duvido que vai voltar se isso não tô falando que não vai ser mas é legal pelo menos ver eles trabalhando um pouco em cima disso a ponto de fazer uma franquia nova a temática é legal o visual tá legal você não precisa transformar tudo em Assassin's Creed ou um Rainbow Six você pode fazer de vez em quando diz que vai ter uns elementos a mais de RPG tipo criação de personagens e tal cara eu fiquei bem interessado a gente não viu nada ainda mas das coisas que eu li eu fiquei bem interessado principalmente porque eu gosto muito de Breath of the Wild eu acho a temática interessante também desse Gods and Monsters terminamos da Ubisoft é gente a gente vai vai fechar esse esse caracol minha cabeça já tá derretendo aqui gente vai ter parte 3 é isso a gente fez uma reunião surpresa a gente renovou a nossa temporada é isso conclusão que a gente não vai conseguir fazer em duas partes do que era pra ser em uma só então é isso gente a gente vai encerrar aqui e a gente continua e finaliza isso na próxima a gente vai falar das conferências da Square Enix e da Nintendo quando for assim Ricardo está muito arrependido de ter aceitado participar o problema é que você tá vendendo isso como uma coisa negativa você tem que vender como uma coisa positiva você tem que falar caramba gente pediram mais um vídeo nosso e a gente vai fazer agora sim então não seja não seja por isso gente muito obrigado valeu segue canal tutorial segue Nautilus Link e segue Lerrotia valeu olha aí gente valeu tchau valeu fechando aqui fechando valeu e aí e aí e aí e aí e aí